Boa tarde a todos. Em nome do presidente, o vereador Sandro, cumprimento a todos os vereadores. Mais uma vez, desejo aqui, agora de forma oficial, melhoras ao nosso vereador parceiro, o vereador Jael, que positivou também para a Dengue, e encontre-se na sua casa em recuperação. Mas o motivo pelo qual hoje eu uso a tribuna, de forma muito especial, é para prestar, vereador Mareca, solidariedade aos familiares, de forma muito específica, das crianças assassinadas de forma cruel, na última quarta-feira, dia 5. Um crime, obviamente, que assusta a todos, mas, obviamente, que assusta ainda mais a comunidade escolar. Ontem, fizemos uma audiência pública provocada pela Comissão de Educação e, obviamente, por todos os vereadores, para trazer esse tema, porque a nossa responsabilidade, vereador João Luiz, enquanto parlamentar, é se colocar ao lado, seja qual for o governo, mas ao lado dos agentes políticos responsáveis por essas situações, para que a gente busque soluções a partir da conversa e do diálogo. Apontar o erro, dizer que hoje todas as unidades estão vulneráveis, a gente sabe, obviamente, que todo o espaço público, hoje, vereador Mareca, ele é vulnerável, infelizmente, para uma tragédia. A gente sabe que hoje o governador Jorginho Melo, eleito nas últimas eleições de governo do Estado, terá muitas dificuldades e não conseguirá colocar o número de efetivos de polícia militar à disposição da educação do Estado de Santa Catarina, e não porque ele não quer, e sim porque, infelizmente, não temos a demanda, infelizmente, os efetivos suficientes. Agora, tentar, vereador Timia, imputar essas responsabilidades a um governo é ser muito cruel. Acredito que a função do vereador, acima de tudo, é se botar ao lado do povo e trazer a verdade. Então, precisamos, ao invés de jogar a pedra, se colocar à disposição e ver alternativas que, de fato, vão trazer segurança no ambiente escolar. E onde a audiência pública, eu acho que ela deu o seu recado, diversas sugestões válidas, principalmente no quesito de dar um conforto e uma segurança ao corpo docente das instituições, para que esse corpo docente consiga interagir numa futura e possível tragédia, como já aconteceu, e já acontece, não é de 2022 ou 2023, e a gente sabe que isso, infelizmente, já é relatos bem antigos. Agora, o que a gente não pode tentar imputar é que a educação de Biguassu não vive bons momentos. Quando a gente assumiu a gestão, e aqui os vereadores da base, e eu me incluo nisso, a gente faz parte do governo do prefeito Salmi, vereador Fernando, infelizmente, as escolas, já ditam por diversos vereadores, em situações lamentáveis, e a gente sabe, vereador Maneca, que precisa muito ainda ser feito, mas dizer que a educação de Biguassu não passa por bons momentos, eu acho que não lembra do passado, ou se lembra, faz questão de falar mentira para tentar enganar a população, porque a população sabe, a população sabe que a gente hoje tem uma educação caminhando a passos largos, com entrega de material escolar, entrega de uniforme, reforma de diversas unidades, diversos projetos de professoras. vindo para essa casa, obviamente, a gente sabe que a demanda da categoria do magistério é uma demanda grande, mas precisa, sim, de respeito, e tenho certeza que, de acordo com a demanda e com a possibilidade, será muito bem atendida pelo prefeito Salmi, e por todo o seu secretariado, mas quero dizer para vocês que precisamos, sim, fazer as coisas ponderadas, as famílias de todas as escolas, de todos os estados e municípios, estão precisando, não precisam de pessoas colocando lei na fogueira, a gente precisa acalmar, trazer segurança, a gente sabe, ontem já dito pela polícia militar, e o próprio governador repostou isso nas suas redes sociais, a gente não vai conseguir, por mais que queira, colocar efetivo o tempo inteiro, então a gente precisa trazer calma, trabalhar os debates, pegar as audiências da educação, as capacitações, e colocar elas em prática, o quesito, o assunto da segurança, mas a educação de Bigosu, ela caminha muito bem, diferente do que era na gestão anterior, então acredito que sim, que algumas coisas pontuais precisam ser melhoradas sim, mas a gente sabe que a nossa cidade, basta andar nas ruas, falar com as categorias, falar com as crianças, e ver a alegria de um pai e de uma mãe ao receber um kit escolar, isso é apenas parte do trabalho, então parabenizo o prefeito Salmi, secretário Oscar, que desde a última quarta-feira vem empenhado junto à polícia militar, e não fazer politicagem, e sim, assumir a sua responsabilidade enquanto gestores, e buscar soluções para a nossa população, vereador Pissudo, depois vereador Gato, uma parte, vereador Pissudo, obviamente eu citei, e tem todo direito. Obrigado pela parte, vereador Lucas, e ontem, a nossa audiência pública foi de muita valeia, pena que os moldes das audiências públicas mudaram do que e como eram para agora essa gestão, que o vereador podia se impor mais, mas aqui, eu ontem parabenizei por já terem colocado essa licitação emergencial para colocar em segurança, infelizmente, tem que tomar essas atitudes, a única crítica que tem construtiva que quando aconteceu o fato, antes de acontecer o fato, foi da escola do nada. É até... E a gente está... Já cansei de elogiar aqui a gestão atual sobre a educação, nunca elogiei a última gestão na educação, que para mim foi um erro que o prefeito tem que colocar o seu secretário, não tem que botar em eleição, e sempre critiquei. Mas, como o vereador falou que teve mentira, que tem vereador falando mentira e defendendo, falando mentira, o vereador podia falar nomes e cor mentira também, porque, da minha parte, o que tem para falar, eu falo na cara, como foi ontem com o secretário Oscar, no começo da situação, além dele falar do gasto que ia ter, o que me ofendeu foi não ter dinheiro para a educação, para a segurança da escola, e teve dinheiro para criar dois milhões e meio de cargos, isso aí que foi, que me ofendeu naquele momento, isso que me ofendeu. E a desculpa para criar Oscar era para atender melhor a população, e tanto que a maior secretaria do município até hoje não indicou o subsecretário. Mas, eu deixo essa pergunta para o vereador e queria que falasse a mentira. e quem... Obrigado, vereador, vereador Gato, para fazer. Obrigado, vereador. Não é como negar que a gestão passada na educação deixou um rombo, uma herança maldita, não adianta a gente falar. O Oscar, ele tem fazendo um bom trabalho, mas tem muitas coisas que também, no meu ponto de vista, deixa a desejar. Como o senhor falou em matéria aqui, ele veio aqui em audiência para nós, disse que ia ter uniforme, e até hoje no Lindóia nunca apareceu o uniforme. Ele veio aqui, falou para nós. Então, a gente, quando faz uma cobrança, a gente faz a cobrança lá da frente da população que vem cobrar a gente também. É igual a gente fala, a creche do Lindóia hoje lá, quem for lá, graças a Deus, disse que agora vai sair do papel, tomara que saia, porque é a maior creche com o número de alunos e aquilo lá está correndo risco de cair. Como a gente falou em sugestão, o secretário Oscar, manda mensagem para ele, ele te responde. Ele é um cara, eu sei que ele pegou uma herança maldita, pegou uma herança maldita. Mas também tem, como a gente falou ali do Donato, que está lá na, aquilo ali no terceiro andar, cara, eu estive ali, eu tenho até uma filmagem que depois eu posso passar para os vereadores, aquilo ali, uma criança pular lá de cima ou cair alguma coisa, aquilo ali é absurdo, não tem como ficar. A gente está falando de criança, a gente já foi criança, a gente sabe como é que é. Então, o que eu venho falar é que, tipo assim, se vem o uniforme, que mande lá para o Lindóia, que as crianças também estão esperando, e que, graças a Deus, tomara que saia do papel, que projeto tem bastante. Até agora, a gente não viu muita coisa. Obrigado, vereador. Vereador Gato, como o senhor mesmo falou, infelizmente, a herança da educação, da última gestão, foi muito cruel para o nosso município. A gente sabe que cada vereador dentro do seu gabinete tem as suas demandas, e já não são poucas. Imagina a gestão do Executivo pegar diversas demandas, diversos setores com calamidades e ter que priorizar as prioridades das prioridades. Mas, enfim, o trabalho continua, a gente sabe que tem muita coisa a ser feita, mas eu reforço e faço aqui o pedido para que a gente possa continuar no lado dessas famílias, principalmente no lado dos docentes que compõem a educação da nossa cidade, para que a gente possa trazer segurança e, obviamente, resultados no futuro próximo. No mais, quero parabenizar o secretário Marcondes por toda a atuação, por todo o trabalho que vem fazendo em prol do nosso município, dizer que a Câmara agradece nessa interlocução e a gente sabe que o papel, a demanda não é grande, não é pouco, mas a gente está aqui para trabalhar e se ajudar. Só onde acabar, o vereador Douglas tinha pedido a par também e a vereadora Solete, já que demos fora do... Oi, o vereador Douglas. Obrigado, o vereador Lucas. Não posso deixar aqui de parabenizar o secretário de Educação, o secretário Oscar, a qual pegou uma pasta gigantesca, difícil, mas com muita competência, revolucionou a educação no nosso município. Reforma de CI, de escola, sem dúvida nenhuma. Acompanhei as escolas na gestão passada também, mas o nosso secretário Oscar, ele revolucionou a educação no nosso município. Oscar, estás de parabéns, continua assim, estás no caminho certo e estás dando para as nossas crianças do município. A gestão Salmi e Alexandre estão dando uma educação de qualidade. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Douglas. Encerro aqui as minhas manifestações parlamentares. Senhor presidente,